Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de sete pessoas na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte. Elas são suspeitas de vários crimes, como tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. As imagens feitas do helicóptero da Polícia Civil mostram a movimentação de viaturas e dos policiais que participaram da ação. Dos sete suspeitos detidos, seis foram por mandados de prisão. Apenas o Arley Gonçalves da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele foi preso por associação ao tráfico de drogas, porque ele integra essa organização criminosa, não tinha um mandado de prisão em seus favores, mas ele foi surpreendido com anotações e com a contabilidade do tráfico de drogas, que indicavam inclusive os outros integrantes já presos da organização criminosa. Luiz Henrique Bastos Santana, de 20 anos, e Christian Júnior, de 18, são irmãos. Os dois negaram os crimes. Os outros quatro suspeitos também não quiseram muita conversa. Entre eles, o Alisson Vitor Gonçalves Fagundes, de 21 anos, que já tem passagem por porte ilegal de armas e é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Não interessa nada a ninguém não, senhor. Não conheço ninguém que está aqui. Segundo a Polícia Civil, os principais chefes da quadrilha já estão atrás das grades. Eles foram presos na primeira fase da Operação Implosão, que começou no dia 29 de janeiro. Além do envolvimento com tráfico, o grupo é investigado por homicídios tentados e lavagem de dinheiro. Para manter o comércio de drogas na região, a organização contaria com a ajuda de criminosos do Rio de Janeiro. Dezenove mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante os trabalhos. Apenas celulares e um relógio foram encontrados pela polícia. Os suspeitos teriam assumido o comando de bocas de fumo em uma parte da pedreira Prado Lopes, depois que Rony Peixoto, traficante conhecido da região, foi detido há alguns anos.